Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com Sim, bom dia a todo mundo. Estamos aqui novamente, são 9h17 da manhã, um pouquinho atrasado, dia 27 do 4, com vários resultados, a gente não vai conseguir botar todos os resultados todo dia, porque são vários. Isso dito, eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como investe, não é de qualquer forma, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente passa, então, para o fechamento do dia de ontem, bem volátil, fechando majoritariamente positivo para o portfólio, volume fraco para vários ativos, alguns com o volume mais casado da realidade, um pouco acima, inclusive. De acontecimentos, tivemos o IGP-M caindo 0,95% em abril, mais do que o esperado, uma queda de 0,74%, os últimos 12 meses com uma deflação de 2,17%, que acaba sendo positivo, reforçando a continuidade do arrefecimento da inflação. Compras e pagamentos de contas com o PIX batendo recorde em março, mais um ponto que mostra o PIX evoluindo paulatinamente. E a Vamos de locação de caminhões, que divulgou o resultado ontem, inclusive, adquirindo a DHL Tratores. Dos resultados, a gente tem a Loggi, com receita líquida de locação aumentando 61,9% e earnier, EBITDA ajustado 76% de aumento e earnier, a margem vai a 79% versus 74% no mesmo período no passado, lucro líquido com uma queda de 2,7%, lucro líquido de locação com uma queda de 2,7% versus no mesmo período no passado. Aqui vai levar em conta também que é muito mais relevante o quarter-on-quarter do que o earnier, não dá para fazer aqui porque ia gastar um tempo violento de encontrar, de ver o outro relatório, fazer a matemática e tal, mas na análise a gente faz, uma vez que o quarter-on-quarter já tem o efeito da alavancagem mais agressiva, o earnier não tem. Isso daí é tudo comentado, vai ser comentado, já foi comentado na análise passada, vai ser comentado na próxima também. A Vale, com uma queda na receita líquida de 29,4% quarter-on-quarter versus o período anterior, EBITDA ajustado pro forma das operações continuadas com uma queda de 26,3% quarter-on-quarter, o lucro líquido com uma queda de 50,7% quarter-on-quarter. Kepler-Weber com receita líquida, uma queda de 26,2% year-on-year, queda de 35,6% quarter-on-quarter, o EBITDA com uma queda de 47,7% year-on-year, queda de 50,6% quarter-on-quarter, a margem vai a 23,9% versus 33,8% quarter-on-quarter e 31,2% quarter-on-quarter. O lucro líquido com uma queda de 45,8% year-on-year e 52,3% quarter-on-quarter. 3R Petroleum é a receita líquida com crescimento de 28,9% quarter-on-quarter versus o período anterior, EBITDA ajustado, crescimento de 38,1% quarter-on-quarter, a margem vai a 27,1% versus 25,3% no período anterior, no quarto trimestre de 2022. Lucro líquido de R$16 milhões nesse período, vindo de prejuízos fortes, tanto no mesmo período do ano passado quanto no período anterior. A VAMOS também divulgou o resultado, mas ficou muito em cima aqui, eu achei melhor divulgar, liberar no prazo aqui o vídeo, do que parar para botar mais esse, não é uma operação que a gente acompanha de perto, nem nada disso. De qualquer forma, é disponível no RI da empresa, a gente não vai ter nessa temporada de balanço, que é muito mais comprimida, a gente não tem como ficar falando cada um dos resultados aqui todo dia, então eu vou falar os que divulgaram, mas vou escolher alguns para divulgar aqui os detalhes. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Minerva, a Via, o Doutor Prev e a Nelgrid. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com o sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera com mais detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com a análise da log. Valeu galera, beijão!